E aí galera, aqui quem fala é o Lighting IAGAN Galera, hoje vocês vão ver um jogo aqui que aconteceu lá no canal da Twitch do Chapolin Colorado A The Underline Lucas Gamer, segue o cara lá Esse jogo foi comentado aí pelo pessoal E todos os jogos da Copa que são narrados em outros canais Eu vou trazer aqui pra vocês o canal aqui também Kevin AOM aqui no Youtube Pra ficar salvo aí na playlist Então vocês vão ficar aí com a narração do Chapolin, com os convidados dele E no final me despeço de vocês também Pessoal, não esquece de deixar o like Se possível seja membro do canal, se inscreve no canal E se quiser colaborar de alguma outra maneira também Pode comentar aí, tem muitas maneiras de você apoiar aqui no nosso trabalho Enquanto isso, curta a segunda edição da Copa Brasileira The Age of Mythology Essa partida foi entre eu contra o Piccolo Lá no canal do Chapolin Falou galera, curtam aí Alô, alô, alô Aê Agora tá funcionando aí né Rica Alguém pode dizer se tá bom, se tá chiado Como que tá aí Boa, boa, boa Aê, agora tá funcionando aí né Rica Pântano, LightHM contra Rá contra Nuá Vamos ver o que vai dar isso aí Bem desanimado pra transmitir esse jogo né Mas vamos lá né É o que temos O Piccolo já fazendo tom de caça Veio duas minas pra cada um A do LightHM mais recuada E 6k do Piccolo Veio as duas adiantadas Eu arrumei o Twitch Studio Alfaia O Piccolo poderia até pensar em inventar esse mapa Mas o LightHM é Rafa Azendeiro Então ele não vai nem fazer isso LightHM não passa no meio do mapa Calma aí galera Vou entrar no Discord pra transmitir pro C Vamos enquanto o jogo não tá tendo nada Vou colocar aqui pra transmitir pro BALERIUM Opa Calma aí Boa noite meu amigo Boa noite CHAPOLINI Calma aí que seu áudio tá um pouquinho alto Deixa eu ajustar seu áudio Temos aqui nosso amigo Levi do Frango Achei difícil aí Achei diferente Achei diferente Achei diferente Então vamos comentar aqui o jogo É Os dois tão com o Mengod LightHM de Ra Piccolo de Noir Será que é o Mengod do Piccolo? Oi? Será que é o Mengod do Piccolo? Atualmente é né Ele tá jogando praticamente todos os jogos do campeonato de Noir Ele também tem uma facilidade boa de Fuxi Mas eu acredito que atualmente Noir é o Mengod dele Pelo que eu vejo ele jogando nas RR e tudo Sim sim Contra a Ra ele tá Boa tarde Contra a Ra eu acho que o pior é quando ele pega o Noir né É Noir tem um perfil mais boomador Enquanto o Fuxi a tendência é ter um perfil mais agressivo né De early game Pelo menos no estilo do Piccolo jogar né É Mas é que ele consegue dar uma agressivada com as flechas O mortal é Kilim Normalmente ele consegue atrapalhar o Ra pegar o segundo TC É bem difícil pegar o segundo TC com ele sabe Tem que ser o TCzinho mais recuado que tu deu uma moradinha De Noir se diz né De Noir É Eu acho assim O Light nesse mapa Ele gosta sempre de esfinge né Será? É Ele gosta Ele gosta de esfinge Todo mapa Todo mapa que de alta caça O Light Geralmente vai esfinge A não ser que ele queira E pitar pra Pra tentar dar uma Quebrada nos heróis né Com a areia e a E a caixa dele né Também o Light tende a A fazer todo o game O Piccolo costuma O Piccolo já tá avançando o Xanji O Light tá De todos os jogos que a gente anda acompanhando Tanto eu quanto o Chapolin Tanto eu quanto o Chapolin O Piccolo Por mais que ele fica Um pouco ausente do grupo A gente não vê ele muito jogar assim Mas ele tem grande potencial pra vencer o Light hein Eu acho que Na minha opinião Eu acho que quem leva essa partida vai ser o Picolé Eu acredito que o confronto dos ADs né Que hoje é um Um clássico Light vs Piccolo É Todo mundo consegue capar todo mundo né Eu acho que Talvez no máximo o Chapolin contra o Levi Que tá tendo um placar assim mais discrepante Eu tô deixando Mas Mas de resto assim Tem um Todo mundo pode capar todo mundo Ó E ele foi Bast Normalmente Ele costuma atacar na clássica né E Tenta raidar com Pelo menos dois imortais e os cavalinhos E ele faz o estilo Temujin de Up né Ele Upas imortal também pra Pra ficar curando Coelho de Jade E o Negocinho de Coré Imortal também Interessante que o Light tá Conseguindo achar umas caças boas aí Pra coletar Achou uma lateral Que é bem Pouco mais segura né Que uma caça lá no meio Essa caça aí Talvez o Piccolo nem enxergue ela Porque ela tá pra trás das árvores Então é uma caça ótima aí Pro Light continuar caçando no game Enquanto vai tirando arma Será que tem nenhuma passagem aqui? Eu vou pelo jeito não Uh Será? Não Tem Acho que tá parado Tá travado aí né Provavelmente E o Light já passou um muro Olha que delícia hein Uma caça safe Uma mina de ouro também Já muito próximo Praticamente dentro da base né O Light tem O Piccolo já fez a pecuária 11 porcos Bom pro Piccolo se ele avançasse Para as raízes Quando ele pode atacar Porque aí o Light vai ficar sem casa pra repor Provavelmente ele vai usar Provavelmente ele vai usar Ah é do A que ele tá né Ah não tem Ah não tem Ele vai em Geyser provavelmente Ou ele vai usar o Aquela Chamada pra guerra né Chamada pra guerra né Chamada pra guerra é uma classe Se ele usar o Exame Imperial É GG O Light não ganhou Exatamente Não Exame Imperial Melhor assustador Não Não é que o Exame Imperial Ele acelera todas as paradas Aqui não faz muito sentido Quando você não tá com a eco Boomada né É eu acredito que seja mais Ele vai pelo Geyser O Piccolo tende a fazer sempre os mesmos ups né Geyser Ele só muda os ups da Mítica geralmente Que ele as vezes dá uma mudada assim Que ele tem a tendência de ou inferno ou os tigres né O tigre branco Você viu o bugadinho aqui ó Bugou né Bugou com 15 de ouro E o Light não vai perceber Porque eu acho que ele não dá como parado Ele pegou a relíquia pra Não sei o que faz Porque eu não sei ele em inglês Esse aí ele aumenta o range E a luminosidade dos arqueiros Ah é boa hein É muito bom essa Eu acredito que pegue nos heróis né Então ele aumenta o range dos heróis Que já é um range bem apelão Aqui não tá fechado E também dos arqueiros Fire Lancer né Principalmente Fire Lancer Talvez com essa relíquia ele Ele escape um pouco do range da construção É interessante É uma relíquia boa que ele pegou hein Ele vira um Gastrafete É quase que ele vira um Gastrafete É quase que ele vira um Gastrafete O bichinho O Light está aí no Hathor Vai puxar uma heróica rápida E o Piccolo não tá soltando a arma Acho que ele também puxou Não Como que tá Ele tá quase pegando a heróica né Ele puxou um pouquinho de arma É o Piccolo ficou no meio do termo aí Ele não pegou dois TC Tá com uma heróica mais atrasada Eu acho que ele esperou um pouco de agressividade do Light Por causa desse Bast Ele achou que o Light ia brigar um Soltar umas sphinges Brigar Raidar um pouco no meio Mas o Light foi bem passivo né Ele falou Tá bem conservador assim no game Não que esteja errado né Mas tá mais conservador do que geralmente ele gosta É eu não sei se ele se notou Ele notou que Que são dois ouros na base Que o que ele tá esperando parece que o Light Vai abrir Vai colocar uma migral avançada Mas o Light não tem Não precisa pôr migral avançada Não precisa Não precisa Não precisa Eita Só que ele tem Ele tem a reviver né É ele tem Ele vai reviver provavelmente Depois que passar 3 É Mas mesmo assim Já gasta Nossa ele matou mais 2 Matou 8 Matou 8 Vius Caramba Ele vai reviver 4 Mas mesmo assim é um prejuízo né Só o tempo de coleta que ele perdeu E gastar um God Power Cadê Se o Piccolo se ligasse Se ele Ah Tem 4 E sem falar E sem falar E sem falar na 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 Que tava na mão dos Dos vil né Provavelmente deveria estar uns 10 de É Ele perdeu um tanto de comida Perdeu o tempo de coleta E perdeu umas 5 vil Praticamente Mas vai botar Ligdal um pouquinho adiantado Meio cansado esse local né Muito Talvez pra garantir essa caça Ele quis garantir essa caça frontal aí É Porque já vai coletar O Ibotal ali na frente consegue ter visão? Não Do que? Não Não Consegue ter visão Ibotal? Não Agora vai ter O Piccolo já tá com o jazer O Piccolo já tá com o jazer É o O A tendência A tendência do Piccolo soltar bastante arme aí E usar o jazer Talvez embaixo dessa migdói Pra quebrar Tem um jacaré mais fint aqui Talvez É demorar isso Talvez a ideia de jacaré Vamos chegar aqui próximo dos vil Vamos ver O Piccolo tá ciscando, ciscando, ciscando É não é ciscando Ele tá meio perdido Porque ele não Ele não parou pra pensar Que tem aquela mina de ouro dentro da base Mas Ele vem com duas e tem que saber que o cara tem duas também É É Então E foi Querendo ou não Agora foi interessante esse migdol pra frente mesmo Porque Garantiu uma caça pro light E Porque a mina de ouro já tá garantida dentro da base 6k É muito É muito grande Uma mina muito tranquila E Eu acho que o Piccolo tá Um pouco mais rápido É O Piccolo tá meio complicado no jogo Porque ele não Ele não tá sendo muito efetivo em nada Né O sacerdote tá deixando o army dentro aqui Vai ter que forçar O light vai forçar um jazer defensivo aí hein Ah Ficou bem cansado dessa caixinha É É Mas o light voltou pra flash Colaborou Colaborou pra levar as flechadinhas E A roca vai morrer Ai Eu não tinha mais nada dele Ficou engraçado que no jogo do Chapolin Até Os pássareião dele levou dano do jazer Cara aquilo foi a coisa mais bizarra Eu não sabia que o pássarinho levava dano Sabia Chapolin? Eu não Que o passarinho levava a jazer, o jazer comeu os pássaros Caramba, derreteu eles, só foi eles pulando pra cima e quebrando as... É, virou um cruzido de passarinho, tá doido? Cara, e essa briga aí? Eu sabia que o especial do macaco, ele pegava nas unidades vadoras Mas agora o jazer, rapaz, fiquei impressionado Nossa, cansadíssimo E não vai perder nada se duvidar o light, ó Caramba, perdeu uma biga no jazer E tipo, não foi um local bom porque não ganhou posição nenhuma praticamente o Piccolo, né? Talvez ele usou só pra tentar puxar esse castelo aí Então ele deveria ter forçado lá, porque eles estavam caçando na migdol lá Ia aglomerar tudo, zinho e army ali, ó É, aí que eu pensei que ele iria usar embaixo dessa migdol quando ele tivesse army Caramba Caramba Isso, foi muito ruim É interessante que a macro do Piccolo tá quase indo pra mítica, né? Como que tá o light? Ele não ficou mítica já, né? Não, né? Não, né? Nossa, o light torrou bastante recurso mesmo Ah, o jazer acabou de... Bem frasoura Será que sobe? Aqui sobe, né? Ah, sobe Ah, sobe Ciclando de armino, né? Tem gente que iria pra dentro, sim A abaixa ele Ciclando de armino Subiu Soca pra dentro É, o Piccolo ganhou uma certa posição boa aí, né? É, o Piccolo ganhou uma certa posição boa aí, né? Ninguém faz TC É, ninguém faz TC vai, o do inferno lá, e vai soltar o inferno ali naquela migdol do Light ali. Se tiver a gente ali ainda. O Light tá soltando bastante biga, mas ele não faz a machadinha. É costume de egípcio, o Errol também gosta de fazer isso. Sem upar a machadinha. É, todo egípcio eu acho que madeira não é importante, daí eles não upam o machadinha, eles ficam quase o jogo inteiro, só comprando madeira e nem coleta direito. Eu não tenho nada a declarar sobre isso. Não é que quando eu vou blister, eu tenho um time pro pra ela, mas quando eu vou blister só... Ah, cala a boca, você joga um blister. Caralho. Isso é tudo de graça pra vocês aí. É, eu acho que a machadinha tinha que ser de graça também dos egípcios, tá acompanhando, pra equilibrar, né? Porque é tudo de graça. Cê sabe, Nero, a live do Chapola é sempre uma live anti-vista. Ah, o Ficum já tem eco pra ir mítica. Tem, tem. Ele já tava organizando pra puxar mítica. Ah, mas cê pode puxar já, né? É, cadê a 3? A 3 ele já botou no chão? Eles não fazem 3. O legal é que cê puxou mítica. É, quem puxou mítica? O White. É, eu acho que é. Ó, o Osirão da massa, hein? E o Piccolo... Ah, resolveu voltar a fazer pio. Piccolo torrou eu recurso com alguma coisa. É, o Piccolo tá meio... É, o Piccolo tá com 71 de pop, 73 de pop. Ele tá torrando com o General aqui. Torrando com o General ali. O General é caro. Caramba. É, torrou o recurso dele, ó. 162, 123. Muito caro. O General é bem carinho mesmo. O General é sozinho. O White tomou o White lá em cima, hein? O White tomou o White. Vazou do ouro. O White não morreu ninguém, não. Não tem nenhum corpo por aqui. Não, ele vazou. O Light vazou. Ó, até que o lábis caíram. Bom, eu vou falar. Essa atrasada na mística que o Piccolo deu, vai comprometer o jogo dele. É, atrasou pra fazer o General. Porque essa hora do push aí, o Piccolo podia fazer um push bem pesado em cima do Light com o Inferno. E vai atrasar bastante esse push dele. Aí atrasou pra fazer o General que morreu quase tudo. É, o General é como se você soltasse um Enjar sozinho, sem Armin. Não adianta nada. Ah, mas ele morreu. Não, ele cortou. Não. Ah, mas ele não põe. Liguei pra STC. Cadê os múndios dele? É jogo de compadre, senhor. Laverão. Cadê os múndios de propriedade. Certo. Vamos ver se o Light agora vai conseguir ganhar essa vantagem do Osiris, né? Que ele vai ter uma grande vantagem aí na briga, esse army full dele, Osiris. Ah, eu acho que o Piccolo vai aguentar aqui não. Eu sempre com o Piccolo que tava hoje. Não, o Piccolo só aguenta com o inferno. Por isso que eu falei, eu acho que essa atrasada na mítica que ele deu vai comprometer bastante o jogo. O jogo que era pra ele ter ganho, eu senti com o inferno. Recicla o batedor em cada uma das casas aqui. Tem um general aqui dentro. Batedor vão apanhar, GG. GG, foi fácil, hein? Easy mode, hein? Easy mode. Piccolo deu nem pro cheiro. É, e o que o Chapolin falou que ia acontecer, aconteceu hein Chapolin. É, é, é. Foi quase uma premonição, velho. Eu sou... Mas esqueci o nome. Pai de santo. Valeu, valeu. Mãe de ná. Mãe de ná. Gerrezão. Gerrezão, hein? Vou fazer um meme. Vou fazer um meme. Caramba, que emoção. Que emoção, minha gente. Ô, louco. Respeita o meu super poder. Respeitou. E é isso aí, galera. Esse foi o jogo lá no canal do Chapolin. É, a The Underline Lucas Gamer. Segue o cara lá. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. E se quiser colaborar com o canal, tá subindo aí todo mundo que colaborou. Os patrocinadores. Seja um patrocinador do EA por Pix. Ou então seja membro do canal. Superchat. Valeu. Qualquer coisa aí. Também não esqueça de deixar o like aqui no vídeo que ajuda muito o canal. Muito obrigado, pessoal. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.